Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Mano o VJ é terrorista Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a de piranha e o dia de bailão Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Quem quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida Quem dá pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida Quem dá pra mim ser amiga da minha mina Taca bala no copo dela, que ela fica com tesão Taca bala no copo dela, que ela fica com tesão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela, ela vai no chão, batendo com o bucetão Mano, o VJ é terrorista Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e o dinheiro de velho Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Quem dá pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandiga Quem dá pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida Quer quebra pra mim ser amiga da minha mina Tá acabado no copo dela, que ela fica com tesão Tá acabado no copo dela, que ela fica com tesão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela, ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela, ela vai no chão, batendo com o bucetão Ela, ela vai no chão, batendo com o bucetão Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Mamã no VJ é terrorista Mamã no VJ é terrorista